Comissões defendem fim da cláusula de barreira em concursos públicos do Estado. Rio de Janeiro pode ter sistema de habitação de interesse social. E presidente da Alerje é homenageado em missa em memória das vítimas das chuvas em Petrópolis. O Jornal da Alerje está começando agora. Boa noite. O presidente da Alerje, deputado André Siciliano, e bombeiros que trabalharam nas operações de busca e salvamento em Petrópolis foram homenageados no Palácio Guanabara nesta terça-feira, durante missa em memória às vítimas do temporal que atingiu a cidade. A cerimônia, que reuniu cerca de mil pessoas, foi conduzida pelo bispo diocesano de Petrópolis, Dom Gregório Paixão. O clima era de paz, solidariedade e fé. O governador Cláudio Castro cantou durante a missa. Eu mostrei a salvação que vem de Deus A maior tragédia da história de Petrópolis completa um mês e contabiliza 233 mortos. Cerca de 700 moradores estão desabrigados e o comércio ainda corre atrás do prejuízo. Segundo pesquisa realizada pela Fê Comércio, cerca de 33% dos comerciantes sofreram com os alagamentos. Também temos que agradecer a Fê Comércio e a Fijan, que abriram todas as suas estruturas na primeira hora. Mostra realmente que a InterTV, a Fê Comércio, a Fijan e outras instituições, a Associação Comercial, a CDL, entenderam o lado humano e humanitário que precisavam fazer. Bombeiros do Rio de Janeiro e de outros estados que deram apoio à operação em Petrópolis foram homenageados com a Medalha Mérito Avante Bombeiro. O presidente da Alerj, deputado André Siciliano, também foi agraciado com a outorga da Medalha Mérito da Defesa Civil. Esse reconhecimento aqui aos bombeiros, aos também bombeiros de outros estados, todos os secretários que estiveram juntos naquele primeiro momento da tragédia e depois que ficaram lá, é um reconhecimento de trabalho, mas com muita tristeza. Preciso agora enviar todos os esforços para que a gente possa trabalhar daqui para frente para que essas tragédias não venham mais a acontecer. Eu acho que esse foi um momento para lembrar a importância da União. Acho que aqui estavam não só os poderes constituídos, mas toda a sociedade que de alguma forma se mobilizaram num grande ato de solidariedade por Petrópolis. O Brasil inteiro se mobilizou. Eu acho que esse é o grande compromisso e a importância de uma noite como essa. E com uma missa, ela não é, nesse caso, festiva. Ela é uma missa para lembrar, não dar uma homenagem aos que se foram, mas ao mesmo tempo ressuscitar a esperança dos que ficam, para que a gente nunca pare de olhar para a vida dessas pessoas. A cláusula de barreira, regra que limita o avanço de candidatos para fases posteriores nos concursos públicos, pode ser extinta no Rio de Janeiro. A decisão foi anunciada durante a audiência pública das comissões de segurança e dos servidores públicos da Alerje, que discutiu a falta de efetivo e o aumento no número de vagas para o concurso da Polícia Civil. Em fevereiro deste ano, foi realizado o último concurso para a instituição, com a oferta de 400 vagas imediatas para os cargos de auxiliar e técnico de necropsia, investigador, inspetor, peritos e delegados. O déficit na corporação, segundo a Secretaria de Estado de Polícia Civil, é de aproximadamente 4 mil policiais. Com o intuito de formar um grande cadastro de reserva, o desejo dos parlamentares é para que todos os candidatos que atingiram a pontuação mínima nas provas discursivas sejam habilitados para a realização do TAF, o teste de aptidão física. As vagas para inspetor tiveram mais de 55 mil candidatos e 3.164 aptos para a realização do TAF. Porém, apenas 2 mil foram convocados devido à chamada cláusula de barreira, um mecanismo previsto no edital do concurso para afunilar o número de aprovados. Presidente da Comissão de Segurança, o deputado Carlos Augusto, fez um apelo para que o projeto de lei que acaba com as cláusulas de barreira seja votado pela LERJ. O parlamentar também fez questão de exaltar a união do poder legislativo na construção da proposta. Essa audiência aqui foi uma maneira de nós nos organizarmos no sentido de documentar as nossas demandas, colocar para frente aquilo que já está pronto de documento, colocar para frente aquilo que está pronto de projeto, unir as autoridades, isso é essencial, sem vaidade, união, unir as pessoas interessadas para que a gente possa, com organização, chegar ao nosso objetivo. Qual o nosso objetivo? A quebra da cláusula de barreira. Chamar todos. Não tem negócio de desculpa de regime de recuperação fiscal, porque não aumenta o número de vagas. Por enquanto, que eu também estou brigando por isso. Isso é apenas para que eles possam ficar aptos para serem chamados à medida que as vagas forem aparecendo, que aumente o número de vagas. Então, é essencial para a Polícia Civil. A Polícia Civil precisa muito mais deles do que eles agora de nós. Isso é atendimento ao público, isso é investigação na veia, isso é fazer com que o cidadão seja bem atendido. Líder do governo na LERJ e presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco se comprometeu a emitir parecer favorável quando a proposta de extinguir as cláusulas de barreira for colocada em pauta. E prometeu conversar diretamente com o secretário de Estado da Casa Civil para que os 3.164 aprovados sejam convocados para a realização do TAF. O parlamentar fez questão de lembrar que, inicialmente, o edital do concurso previa apenas a convocação de 100 candidatos para fazerem os testes físicos e que, graças a uma decisão do governador Cláudio Castro, o número foi elevado para 2 mil vagas. A gente está discutindo agora na casa tanto a lei orgânica como a readequação dos quadros, o que significa um aumento efetivo no salário do policial civil. E esse é um outro tema. Eu fiz um compromisso aqui de dar pela constitucionalidade no projeto que fala sobre a queda da cláusula de barreira, que já é um avanço. Agora, discutir efetivamente o número de vagas, esse é um outro ponto que eu acho que requer um pouco mais de estudo da Casa Civil, da Fazenda. O meu compromisso é o debate. Nós vamos derrubar a cláusula de barreira e vamos debater para tentar achar o melhor número possível para atender esses concursantes. O presidente da LERJ, deputado André Siciliano, anunciou durante a audiência que, na próxima quarta-feira, o projeto que extingue as cláusulas de barreira de todos os concursos públicos do Estado será colocado em pauta. Autores da proposta que dá fim às cláusulas de barreira, os deputados Rodrigo Amorim e a deputada Marta Rocha falaram sobre o déficit no quadro da Polícia Civil, que atualmente conta com cerca de 8 mil servidores para atenderem os 92 municípios do Estado e como a aprovação do projeto pode ser importante para o fortalecimento da corporação. Só para a gente ter uma ideia do tamanho e do déficit de pessoal da Polícia Civil, a Polícia Civil hoje tem pouco mais de 8 mil pessoas trabalhando. A Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro tem mais de 7 mil guardas municipais. Esses 8 mil profissionais da Polícia Civil atendem a 92 municípios. Nós estamos agora realizando concursos públicos para vários cargos da Polícia Civil. Então não tem lógica que nós estabeleçamos cláusulas de barreira para a continuidade das provas com a prova física. Então o nosso entendimento, e esse é o fruto do nosso projeto, é que todos aqueles aprovados na prova de conhecimento façam a prova física, que é o denominado TAF, e em seguida estejam habilitados a serem chamados e sejam convocados tão logo surjam a vacância em razão da morte ou em razão da aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a ilegalidade da cláusula de barreira. Há um projeto de lei que foi agora anunciado pelo presidente, que virá a pauta na próxima semana, extinguindo a cláusula de barreira de uma vez por todas no Rio de Janeiro, que certamente será um avanço para o concursado, no sentido de que possamos garantir, em primeiro lugar, o aumento no efetivo da tropa da Polícia Civil, que tem um déficit operacional muito grande, e sobretudo, a segurança daqueles que têm os seus sonhos dedicados, que fizeram concurso, foram aprovados, e têm a missão de servir ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro pode ter um sistema de habitação de interesse social. O objetivo é garantir moradia digna e sustentável a pessoas de baixa renda. O projeto dos deputados Valdeque Carneiro, Renata Souza e Flávio Serafini foi aprovado pelo plenário. Acompanhe as votações com a repórter Fernanda Nogueira. Na sessão plenária desta quarta-feira, foi votado o projeto que cria o Observatório do Feminicídio para coletar, ordenar e analisar dados de crimes praticados ou planejados contra mulheres. A proposta da deputada Zeidã também prevê a integração entre órgãos que denunciam, investigam e julgam os casos ou acolhem sobreviventes e familiares. Ainda está prevista a publicação anual de um relatório com análises, dados e sugestões de políticas públicas que possam contribuir para o enfrentamento e redução dos casos de feminicídio no estado do Rio. O projeto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. O governo do estado pode ser autorizado a destinar metade da arrecadação de IPVA ao município gerador do imposto, no caso de cidades em estado de calamidade pública ou situação de emergência decretados oficialmente. É o que diz a proposta dos deputados Luiz Paulo e André Siciliano e da deputada Lucinha. O texto recebeu cinco emendas e vai ser analisado pelas comissões. Não há como você vincular recursos do Tesouro. Por via de consequência, ele renuncia em detrimento da prefeitura de calamidade, se ele assim o desejar. Eu acho que já temos nessa relação, além de Petrópolis, outros 16 municípios. Eu acho que é um projeto que pode ser interessante, muito interessante para os municípios, mas também pode ser interessante para o governo se estiver realmente a fim de ajudar os municípios. Audiências e consultas públicas realizadas por órgãos da administração estadual não poderão acontecer em datas impróprias para participação popular, como feriados ou dias enforcados. A proposta do deputado Jari Oliveira tem o objetivo de incentivar a participação da população e garantir que cidadãos sejam ouvidos e contemplados pelas autoridades. A proposta aprovada segue agora para a análise do governador. Nós temos visto constantemente os órgãos públicos fazer audiências públicas e consultas públicas em datas impróprias. Então o objetivo desse projeto, que foi aprovado por unanimidade, onde eu quero agradecer ao presidente André Siciliano e a todos os deputados e deputadas por entender a importância desse projeto. Espaços públicos e privados que oferecem atendimento prioritário a pessoas idosas devem indicar a prioridade em placas com a inscrição 60+. A proposta do deputado Atila Nunes recebeu três emendas e vai ser discutida nas comissões. Colocaram uma figura de um senhor curvado, e além de curvado, com a mão aqui nas costas, como estivesse doendo a coluna, e mais uma bengala. Aí é demais, né? Aí é demais. Isso nem Mahatma Gandhi andava curvado nesse nível. Então eu estou mudando isso para uma pessoa normal. De 60, você bota lá, pelo normal, mais 60. Os serviços públicos de atendimento a mulheres vítimas de violência podem passar a aplicar o formulário de avaliação de risco em violência doméstica contra a mulher, o FRIDA. A proposta faz parte dos encaminhamentos do relatório final da CPI do feminicídio, que aconteceu na Alerj em 2019, e é assinada por nove parlamentares que integraram a comissão. O objetivo do relatório é auxiliar os profissionais que atendem as vítimas a identificar e classificar os riscos de repetição e agravamento da violência, permitindo agir de forma preventiva. A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governador. Geralmente, o que acontece? A mulher é várias vezes espancada pelo mesmo companheiro. E essa informação para a gente é fundamental, porque precisa se tratar esse agressor. E a gente já tem uma legislação para tratar esse agressor. Então isso aqui está juntando, nós estamos fazendo um arcabouço no Rio de Janeiro de várias leis, criando o arcabouço numa legalidade para evitar a violência doméstica e o feminicídio no nosso Estado. Pode ser criado no Rio o sistema de habitação de interesse social com o objetivo de oferecer habitação digna e sustentável e acesso à terra urbanizada para pessoas economicamente hipossuficientes. O sistema de habitação deve centralizar as políticas habitacionais do Estado e deve priorizar pessoas com menor renda. Órgãos como a CEAB, Companhia Estadual de Habitação, e o ITERJ, Instituto de Terras e Cartografias, vão integrar o programa. A proposta dos deputados Valdeque Carneiro e Flávio Serafini e da deputada Renata Souza foi aprovada e segue para análise do governador. É um projeto que tenta dar as condições para que a política pública desse setor seja organizada, estruturada, coordenada, tenha transparência, visibilidade pública e, sobretudo, garanta as condições para que o recurso que existe, que o recurso do FEIS é vinculado ao FECP, ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais, né? Que este ano de 2022 tem um orçamento estimado de cerca de 6 bilhões de reais. Ora, 5% de 6 bilhões de reais são cerca de 300 milhões de reais. Então, o governo tem recursos financeiros programados e a gente está propondo agora, com esse texto, uma política organizada. O Rio pode ter um programa de enfrentamento à violência doméstica cometida contra mulheres idosas. O programa deve ser oferecido nas unidades públicas de saúde. O projeto da deputada Tia Ju foi aprovado em primeira discussão e retorna a pauta para a segunda votação. O Rio pode ganhar um programa estadual de fomento e desenvolvimento das áreas produtoras de petróleo e gás, o PROPETRO. A medida é proposta pelos parlamentares que integraram a CPI da Alerj, que investigou a queda de arrecadação de royalties e participações especiais no Rio. O programa prevê troca de informações jurídicas e fiscais para ampliação da arrecadação, capacitação para servidores públicos com o objetivo de melhorar a fiscalização às atividades das empresas exploradoras de petróleo e gás e a concepção de uma política estadual de atração de investimentos. O texto recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Este programa avisa com que os municípios produtores de petróleo possam ajudar e participar diretamente de um programa de capacitação, preferencialmente funcionários e fazendários concursados, para, junto com o Estado, fiscalizar a transferência dos recursos da PE, os seus abatimentos e melhorar a arrecadação geral. Por isso que é um programa de capacitação. Já o deputado Valseaza quer criar o programa Reaproveita Rio para destinar o excedente não comercializado de legumes e frutas para a população em situação de vulnerabilidade social. A distribuição deve ser feita pelas centrais de abastecimento do Estado do Rio, a CEASA. O projeto recebeu seis emendas e volta às comissões. Pode ser concedida a isenção de taxas e emolumentos para pessoas refugiadas que vivam no Rio e que precisem de tradução juramentada para validar títulos e diplomas. A tradução juramentada é uma tradução com fé pública, que dá existência legal a um documento emitido em língua estrangeira. A proposta da deputada Dani Monteiro e do deputado Valdeque Carneiro recebeu duas emendas e volta a ser analisada pelas comissões. Para que a inserção dos refugiados entre nós se dê de maneira mais favorável é que nós imaginamos esse projeto de modo que o ônus desses serviços que são prestados por tradutores juramentados, tradutores e tradutoras vinculados à junta comercial do Estado, que é uma instância oficial da administração pública do Rio de Janeiro, que esses serviços sejam prestados gratuitamente aos refugiados, que são claramente qualificados na lei, enfim, conceituados para que não haja nenhum tipo de ambivalência na interpretação do que é um refugiado. E o Estado pode prever uma dotação orçamentária, já que não estará transferindo recursos para nenhum ente privado, é para uma instância oficial, onde há uma prestação de um serviço público indispensável. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.